Voltando do nosso intervalinho, Juliana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu quero agradecer, sempre eu que vou até a drogaria, né? E hoje a Ju veio aqui no meu programa, né? Ju, a nossa dica de saúde de hoje, nós vamos falar de antibiótico. Eu tava lá na drogaria essa semana, você dizia assim, eu falava assim, Ju, qual vai ser o nosso tema? Você falou assim, vamos falar de antibiótico, porque nós estamos agora chegando inverno, antibiótico, sai mais? Conta pra mim. Sai mais. Antibiótico, essa época do ano, todo dia, tem venda de antibiótico. Por que, Ju? Normalmente já é bem vendido os antibióticos por causa de infecção de urina, de outros problemas. Nessa época, infecção de garganta, sinusite, faringite, começo frio, baixa temperatura, o corpo já sente, ainda mais nesse tempo que de manhã é frio, a tarde faz calor e a noite faz frio. E não chove. E não chove. E fica aquele pó. Aquele pó. E os médicos, assim, eu vejo assim, que qualquer coisinha entra com antibiótico, entra com antibiótico, porque é só antibiótico pra tá cortando mesmo? Muitas vezes é alguma infecção, alguma coisa? É assim, o antibiótico, ele tem que ser tomado quando tem infecção. Tô com dor de garganta. Dor de garganta não indica que tem uma infecção de garganta. Pode ser, às vezes, uma faringite. Aí, no caso, primeiro tem que ser um anti-inflamatório. Que nem não tive febre. Febre é sinal de infecção. Mas tem pessoas que têm infecções e não têm febre. Mas tudo tem que ser avaliado o caso. Não pode ser antibiótico, só é vendido com receita médica. Ah, é? É. Antibiótico não vende sem receita médica? Não, porque o nosso organismo vai ganhando resistência ao antibiótico. Aí a pessoa toma antibiótico um monte. Antibiótico, antibiótico, antibiótico. Quando precisa, o organismo dela já acostumou com aquele antibiótico. Aí não faz mais o efeito desejado. E tem diferenças de antibiótico? Porque eu sei que tem antibiótico que custa tanto, tem antibiótico que custa o tripo. Por quê? Tem várias classes de antibiótico. Tem penicilina, ciclosporina, tem uma infinidade de antibióticos. Nem vou falar, não vou falar no termo comum mesmo. A gente tem bastante amoxilina, azitromicina, cifalexina. Se para o floxacino, leva o floxacino. São dos mais vendidos. E qual que é a diferença do antibiótico? Porque tem antibiótico que custa 30, não sei, vou chutar aqui. 30, 50 reais. E tem antibiótico que custa 300. O que diferencia do antibiótico do outro é o espectro de ação deles. Cada antibiótico é para uma determinada bactéria, tipo de bactéria. Ah, tá. Porque tem antibiótico que você toma em 12 horas, tem antibiótico que você toma em 6 horas. Tem um que é em 8, 8 horas, é isso? Isso, e tem um que é uma vez por dia. É mais forte ainda. É para outro tipo de bactéria. Entendi. E as pessoas, né, vamos falar para quem está em casa, presta atenção. E as pessoas que eu tenho que tomar em cada 6, 6 horas. Passou as 6 horas eu não tomei. Corta o efeito? É assim, cortar o efeito não corta o efeito, mas aí assim, o tratamento é de 6 em 6 horas. Ou esqueceu um horário, toma sem que lembrar a dose, depois começa a voltar de 6 em 6 horas. O que pode fazer? Ah, estou tomando antibiótico, tomo tudo errado. O efeito desejado, a eficácia dele não pode ser a esperada. Ah, tá. Não que ele não vai fazer efeito, só que a eficácia dele não vai ser a mesma se você tomar certinho. Isso. A eficácia dele é de acordo, por isso que cada um é de acordo com o seu problema de saúde. E esse negócio que o pessoal fala assim, Ai, não toma antibiótico com o estômago vazio. É porque o antibiótico, ele agride o nosso estômago, né? Ele pode causar o excesso de, não só o antibiótico, anti-inflamatórios em gerais, ou cera gástrica, porque é um medicamento, ele é forte, né? Para ser tomado. Ah, então. E tem medicamentos que ele fala nem com o estômago vazio, e não com o estômago muito cheio. Por que não? Porque o estômago muito cheio também dificulta um pouco a absorção dele. Comeu um, foi no rodízio, comeu um limão, então até, aí tomou um antibiótico, como exemplo. Qualquer medicamento que você toma, está tudo junto ali. Então, o nosso organismo vai digerir tudo o que está ali, só que demora mais, porque tem um monte de alimento para ser digerido. E é comum nas pessoas, quando tomam antibiótico, dar diarreia? Sim. Não é em todas as pessoas, pessoas que tem, mas ele pode dar diarreia sim, porque o antibiótico, ele é para matar as bactérias. Só que o que ele mata? Tanto as bactérias ruins, quanto as boas, que fazem parte da nossa flora intestinal. Matando as bactérias da nossa flora intestinal, pode causar diarreia, que mata todas as bactérias, né? E fala para mim, eu já fui em médico, que ele disse assim para mim, olha, toma dois já no primeiro horário, né? A pessoa estava, eu estava, eu não, né? Minha filha estava muito, não estava legal. Pede para tomar já dois, que o efeito é melhor. Tem a ver isso? Não é que o efeito é, é que a hora que tomou dois, você está tomando uma dosagem mais alta. Então, você já vai dar aquele impacto. Mas isso o médico tem que falar, né, gente? Não pode ficar... O antibiótico é o médico que vai avaliar a infecção que tem, o tipo de infecção que é, que bactéria que é, e vai indicar o mais indicado para cada situação. Não é porque eu estou com infecção de urina. Para mim, o que é bom, pode ser que não seja bom para você. Tanto é que infecção de urina, eles pedem urocultura para saber, às vezes, a bactéria que a pessoa tem, é sensível a qual tipo de antibiótico. Nossa, minha mãe, né, na época ela pegou a infecção hospitalar e não teve antibiótico que combateu o vírus da infecção. Então, entraram, assim, com os antibióticos mais agressivos que tinham, mas mesmo assim não teve jeito. É, porque hoje em dia, né, tem bastante bactérias que estão resistentes. Tem aquela superbactéria, porque como as bactérias ficam super resistentes, é nós mesmo, nós, assim, a população, né, tomando, você vai, que nem eu falei, toma antibiótico indiscriminadamente. Manda antibiótico, antibiótico, sem necessidade. O dia que precisa, a bactéria está resistente. Ai, mas a minha mãe, ela nem tomava, mãe. Agora, fala para mim, antes de nós terminarmos. Anticoncepcional, como que é isso, gente, que fala? Anticoncepcional. Anticoncepcional. Eu chamava pílula. É, chamava pílula. Quarto efeito. Quarto efeito. Quarto efeito. Pela mesma maneira que causa diarreia. Eu vou falar em termos... Popular. Popular. Assim, ó. O anticoncepcional, a gente toma um por dia, e ele fica ativo no nosso organismo. O que ativa o hormônio que a gente toma? São as bactérias do intestino. As bactérias do intestino que fazem ele ficar circulante no nosso organismo. Matou, tomou antibiótico. Matou as bactérias, tanto boas quanto as ruins. Matou bactérias, não vai ter bactérias para deixar ele recirculante no organismo. Então, você tomou e ele não vai recircular. Então, se a pessoa está tomando antibiótico, tem que se cuidar, porque senão... Pode ficar grávida. Pode. Não é... Não é uma lei. Não é em todos os casos, que mata todas. Tanto é que, às vezes, não mata nem a pessoa toma antibiótico, nem o que é ainda para... Ser matado e mata. Mas, ele não é seletivo para as bactérias ruins, né? Ele mata tanto as boas quanto as ruins. Então, tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar antibiótico, né? Mas, o antibiótico, assim, ele corta no tempo que você está tomando. Ou ele tem uma duração maior? O anticoncepcional, ele é um ciclo, né? Se você está tomando antibiótico, você tomou anticoncepcional, ele não recirculou. Aí, você toma no outro dia, ele não vai recircular. Tem mulheres que, até às vezes, adiantam a menstruação por conta disso. Tem mulheres que não acontece nada. Tá, mas aí, por exemplo, eu começo a tomar antibiótico, eu estou no meio ainda do meu ciclo menstrual. Eu tomo sete dias e paro. A hora que eu parar, não faz mais efeito ou tem que tomar cuidado? Não, ele vai estar... você está tomando, não vai estar sem o efeito. Mas, nesse período, quando você tomou, é melhor evitar. Se prevenir de outra maneira, né? Então, o antibiótico corta o efeito. Isso aí, ele pode cortar, sim, o efeito do anticoncepcional. Então, meninas, meninos, para tomar antibiótico, é mesmo quando não tem mais gente, né, Ju? É, quando realmente existe uma infecção comprovada, constatada pelo médico. Nada de ficar tomando antibiótico, aí é... Ah, eu estou com dor de garganta, vou tomar uma amoxilina que tem lá na minha gaveta que sobrou. Aí a pessoa toma errado. Tem muito isso também. O antibiótico, ele tem que ser tomado nos horários, certo? E também nos dias, porque às vezes já aconteceu. Tomei, mandei, dei a amoxilina para o meu filho e melhorou, eu parei de dar. Você deu a amoxilina. Você matou algumas bactérias, mas a duração são sete dias. Mas, três dias já sarou. Já sarou, mas garante se você matou todas ou se você deixou elas... Camufladas. Isso, elas ficaram bobinhas. Vamos usar a linguagem técnica. Tipo assim, se tomou antibiótico, ele mata. Quem garante que elas realmente morreram? É sete dias para realmente matar e eliminar. Então, se você começou a tomar antibiótico, ficou bom, tem que tomar até o final. Isso, que nem a azitromicina, é três dias. Mas é três dias no mesmo horário. Tomou um, ficou bom. Agora, a amoxilina, que são normalmente sete dias, no terceiro dia já tem uma melhora. Mas você tem que tomar os sete dias. Eu não tenho mais que não tomei. Para não deixar aquela bactéria resistente. Tem que acabar com ela. Tem que eliminar ela com tudo. Porque pode acontecer, depois voltar e voltar pior. Isso. Eu peguei uma vez uma sinusite. E... Peguei a sinusite. Eu tomei azitromicina. Três dias. Certinho. Não, melhorei. Aí, fui no médico. Realmente deu que era sinusite. Dei, era sinusite. Aí, ele passou a amoxilina com clavula. Tomei sete dias. Melhorei pouco. Aí, ele passou por mais sete dias. Eu tomei quatorze dias. Aí, eu fui melhorar. Mas aí, eu tinha muita queimação. Porque o antibiótico, ele é forte, né? Para o estômago. Mas, eu fiz o tratamento certinho. E a infecção que eu estava era muito forte. Mesmo com o antibiótico bom, tomando certinho, ela foi resistente. Tá vendo, gente? Como nós temos que tomar cuidado. Mas, também, lá na drogaria São Francisco, nós vamos deixar todos os antibióticos. A maior parte dos antibióticos tem. E se não tem, você vai procurar? Os mais comuns, a gente tem. O que acontece? A parte do genérico tem todos, praticamente. Só que é muito nome e muita marca. Aí, não tem como ter todos os nomes e todas as marcas. Mas, se não tiver, vocês vão provar. Pede um dia, chega no outro. Mas, 90% tem. Drogaria São Francisco é antiga, é a drogaria do Moia, né? Gente, como o tempo passa, né? Quem já não foi visitar o seu Moia, né? E agora, atendendo lá todos os dias a Juliana, que é farmacêutica, né? Junto com a Anice. Quem não lembra da Anice? Aí, da drogaria Avenida, né? Trabalhou muito tempo. Então, vocês vão ter duas pessoas que entendem, realmente. Uma farmacêutica 24 horas. Não é 24 horas, porque não fica aberta 24 horas. Mas, o tempo que a drogaria está aberta, você está lá, né? Só o horário de almoço, todo mundo é filho de Deus. Tem que almoçar, é claro. Mas, o tempo todo, ela está lá. É só ir lá, falar com você, né, Jô? Isso. Inclusive, muitas vezes, no horário de almoço, né? Eu não saio de lá para nada. Menina, mas ela é ali. Eu estou olhando ela aqui. Está muito bonita, viu, menina? O que está acontecendo? Obrigada. Para o programa. Mas, é muito bonita mesmo. Então, Jô, obrigado pela dica de hoje. Semana que vem, nós vamos dar mais uma dica para o pessoal de casa. Então, antibiótico é só quando necessitar. Isso, e com receita médica. Nada sem receita médica. Nada sem receita. Quer mandar beijo? Manda beijo para todos os meus clientes, para os meus amigos, para a minha família. Espero que tenham gostado. Eu procurei falar na linguagem mais popular, para ficar mais fácil de compreender. E eu quero me dar um beijo para o vovô da Juliana. Eu gravei com ele outro dia, gente. Aí, teve uma hora lá que eu acho que eu falei para ele, fala que é verdade. Aí, ele falava, é verdade. Aí, eu mudava de assunto e ele falava, é verdade. Ele foi embora falando que é verdade. É verdade. Então, eu te espero semana que vem, tá bom? Obrigada. E essa foi a nossa dica de saúde para você de casa.